Amigos do Teodoro e Sampaio, oferecimento Havan, a loja mais amada do Brasil. Sono Quality, o colchão da saúde. Você pode perguntar para quem você quiser, quem está bebendo mais? Se é o homem ou a mulher... Amigos de todo o Brasil, estamos iniciando mais um Amigos do Teodoro e Sampaio. A partir de agora, sucesso e alegria. Um abraço do Teodoro, um abração do Sampaio e o Marcelo Teodoro. Benção, vai. Vamos andar um pouquinho aqui. Falar que é para nós andar, caminhar um pouco. Porque caminhar faz bem para a saúde, né? A gente está caminhando. Estamos iniciando mais um Amigos do Teodoro e Sampaio para todo o Brasil. Esse programa que é feito com muito amor, com muito carinho para todos vocês. E aqui, vocês já sabem, aqui só vem os Amigos e gente que canta bem Barbaridade. E a gente sempre traz eles aqui. Eles sempre estão aqui porque aqui não tem tramela para eles. Gilberto e Gilmar chegam! Alô, Gilmar! Tudo bem? Bem, o força vai ter. Grande, Gilmarzinho. Como é que você está, Gilmar? Como é que você está? Você está bom, bonitão? Tudo bem, tudo bom? Beleza? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos felizes de participar. Obrigado a vocês por ter vindo, cara. Participar do seu programa. Realmente, a gente, todo domingo estamos lá ligados assistindo vocês e o Brasil inteiro. Obrigado. O nosso programa está sempre à disposição de vocês. E quando a gente chama, vocês estão sempre presentes aqui com a gente. Obrigado, Gilberto. Obrigado a você. Obrigado, Gilmar. O que é isso? Obrigado pelo carinho. E vocês lançaram uma música recentemente, não foi? Sim, lançamos aí uma música nova com o Marcos Paulo e o Marcelo, que é o Chifre Dividido. Chifre Dividido. Vamos dividir em quatro que dói menos, que é eu, Gilmar, o Marcelo e o Marcos. É. Está tocando em todo o Brasil. E nosso DVD novo que está aí, gravamos na cidade de Maringá, que tem a participação do... Com muito bom profissional. Do Zeneto Cristiano, cantando assim no Conchis, tocando em todo o Brasil. Tem também o de Paulo e o Paulino, só mais uma vez. Só mais uma vez. E o Nego Solimões cantando Paixão e o César Menotti, Luiz do Amanhecer. O DVD está em todo o Brasil aí. Que coisa boa, hein? E o Tostão no acordeão. E o Tostão no acordeão. O rei do chamamento. O rei do chamamento. Vamos fazer o Tostão aqui no programa. Tostão, quando ele fecha o Zói e começa no chamamento, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. A linha é demais. Lá de Uberlândia. Um abração, Tostão. Vamos cantar, Gilmar, demais. A música do DVD novo, Parece Castigo. Vamos lá. Segura. Baixa a goia. Aonde estou que eu não perco a cabeça? Volte pra mim antes que eu enlouqueça. Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai acabar? Eu não consigo te esquecer Meu pensamento só me faz sofrer A cada dia chego a delirar Agora eu sei a falta que faz Parece até ser um castigo A solidão quer acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão Ter outra chance pro meu coração Aonde estou que eu não perco a cabeça? Aonde estou que eu não perco a cabeça? Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai acabar? Aonde estou que eu não perco a cabeça? Volte pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai acabar? Parece até ser um castigo A solidão quer acabar comigo Aonde estou que eu não perco a cabeça? Aonde estou que vejo o mundo girar? 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 Aonde estou que eu não perco a cabeça? Aonde estou que vejo o mundo girar? Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai acabar? Eu quero dar uma dica para quem quer começar o mês economizando. Com a Havan, a loja de departamentos mais completa do Brasil, fica fácil garantir os melhores preços e condições de pagamento. Na Havan, você encontra uma enorme variedade de produtos nacionais importados. De cama, mesa e banho, eletro, ferramentas, utilidades domésticas, brinquedos e moda. E o melhor, são mais de 130 mega lojas em todo o Brasil. Conheça você também essa experiência única de compra. Olha, convide seus amigos e família para passear na Havan e aproveitar as grandes ofertas da Havan. Para, 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 para. Quer saber o que vai acontecer? Mas antes eu tenho uma coisa muito melhor para te mostrar. Neste fim de semana, Smart TV Samsung 58 polegadas 4K por 10 vezes de R$ 249,99. Forno elétrico Miller 44 litros só 10 vezes de R$ 39,99. Toda loja em 10 vezes sem entrada e sem juros. Não falei que era melhor? Black Friday, de verdade, é aqui na Havan. Neste fim de semana, inaugura a loja Havan de número 137 em Viamão, Rio Grande do Sul. Estamos aqui para falar do Afine. Afina você de verdade. Emagreça com saúde. Lançamento Botânico Brasil. Yasmin, fala para todo o Brasil do Afine. Agora, aqui, no Amigos do Teodoro Sampaio. Eu tenho um recado especial para você que já está planejando as férias com a família. Mas quando você olha no espelho e fala que tem alguma coisa errada, tem uns quilinhos a mais. Está precisando emagrecer? Eu tenho uma novidade que é lançamento da Botânico Brasil. Afine. É para você afinar de vez. Perder até 6 quilos por mês. Olha só. 6 quilos por mês. Você não escutou errado. 0800-941-5657. Entre em contato neste momento que tem presente especial, um preço especial de lançamento. O que o Afine vai fazer no seu organismo? Vai ativar o seu metabolismo, fazendo você queimar mais calorias, reduzindo o seu apetite. Imagina, 6 quilos por mês. Dá tranquilo para você passar as férias com a família. Então, não perca tempo. Entre em contato agora. O telefone está no seu vídeo. Vale a pena você adquirir um produto 100% natural. Revolucionário. É um produto completo para você emagrecer de verdade. Para você, para o seu esposo, para os seus filhos. Para quem precisa perder uns quilinhos, reduzir a gordura e realmente perder peso. Né, Teodoro? Todas as idades podem usar o Afine. Pode. Olha, e tem um presente bacana agora. Esse presente é para você que entrar em contato agora. É a shakeira, para ajudar no seu dia a dia a consumir o Afine. Tem cápsulas, tem shake. 6 quilos por mês. 0800-941-5657. Além deste presente, eu sei que você separou mais alguma coisa. O CD novo do Teodoro Sampaio. E o CD que só tem sucesso, do Marcelo Teodoro. Vale a pena, 0800-941-5657. Repita. 0800-941-5657. Corra, liga agora, porque o frete é por nossa conta e você parcela tudo isso em 6 vezes no seu cartão. Esse é o telefone do emagrecimento. Ligue agora, Brasil. Eu tinha dor no joelho, eu tinha câimbra, eu tinha dor no braço. Hoje não tenho mais. Artiflex. Esse eu indico para todos vocês. Esse eu tiro a dor de verdade. Patrícia. Tudo bem, Teodoro? Olha o coisa boa falar desse produto para você aí de casa que está sofrendo com artrite, artrose, arteriosclerose. Essas inflamações que, infelizmente, não tem cura, mas tem tratamento. E é por isso que a Botânica Brasil desenvolveu já para você o Artiflex CT2 da Botânica Brasil. Ele vai tratar uma inflamação. Porque essas dores, Teodoro, nada dói à toa. Se está doendo é porque existe uma inflamação. O Artiflex CT2 da Botânica Brasil vai cuidar dessa inflamação e aos poucos diminuindo as dores. Todos os dias, uma cápsula ao dia, já é o suficiente para você ir de casa perceber que está, ó, livre de dores nas articulações. Afinal de contas, o que vale nessa vida se não puder jogar uma bolinha, uma bocha, né, Teodoro? Vou fazer uma pergunta. Você tinha um problema de joelho e está doido? E agora passou a dor? Tenho ainda, Teodoro. Infelizmente, fui diagnosticada com artrose nos dois joelhos aos 36 anos. Mas eu adoro correr, né? Eu pratico corrida de rua. E é isso, esse é o suplimento que me ajuda diariamente a praticar minha atividade física normalmente. Todos os dias eu tomo meu Artiflex, consigo correr, consigo caminhar, subir e descer escada. Se você de casa não consegue mais fazer atividades simples, perdeu toda a mobilidade, corre para o telefone e comece agora mesmo o seu tratamento com o Artiflex CT2 da Botânica Brasil. 0800 724 2288. Repita o telefone. 0800 724 2288. Artiflex CT2 da Botânica Brasil. Era o suplimento que você precisava para voltar com a mobilidade que você precisa. Ligando agora, você vai receber o CD novo do Teodoro e Sampaio e o mais recente do Marcelo Teodoro. Corre para o telefone e liga agora. Artiflex CT2 da Botânica Brasil. Você vai ligar agora, nós estamos lá para te atender. Ligue Brasil! Em cada festa, uma nova namorada. Está começando o show de desconto Sono Quality. Agora você pode adquirir o seu colchão tecnológico por um preço mais que especial e com condições imperdíveis de pagamento. Você não pode deixar essa oportunidade passar, viu? Ligue agora e comece a cuidar da sua saúde enquanto você dorme. É isso mesmo, o que há mais de moderno para trazer qualidade de vida para você e para toda a sua família. São inúmeros benefícios visando sempre o seu bem-estar. Fibroterapia, cromoterapia, densidade progressiva, terapia magnética e muito mais. Só um colchão tecnológico ou uma da Sono Quality para trazer o que há de melhor para você. Você precisa investir agora mesmo na sua saúde. O que você está esperando? Não perca tempo e liga agora no 0800 que é totalmente grátis de qualquer lugar do Brasil, inclusive para ligações feitas pelo celular. Quem dorme bem, vive melhor. E o que você precisa para ter uma noite de sono mais tranquila está aqui. Sono Quality, o colchão da saúde. É fábrica Sono Quality. Botine, você veio. Sim, para avisar que o tempo está acabando. Esta é a sua última chance de comprar o legítimo colchão da saúde. Sono Quality, eu, Botine, recomendo. Pegue o telefone e ligue agora mesmo para a Sono Quality de qualquer lugar do Brasil. A ligação é grátis. Aí você agenda aquela visita do terapeuta certificado Sono Quality na sua casa. E a visita também é grátis. Chegou o grande momento de você ter qualidade de vida com a Sono Quality. Você merece. Ele tem oito terapias, vinte tipos de massagens diferentes. E você comanda tudo pelo controle remoto e pelo aplicativo do celular. Todo mundo pode comprar o colchão da Sono Quality. Aposentados podem comprar. Quem ganha um salário mínimo por mês também pode comprar. Cabe no seu orçamento. É a Black Fábrica Sono Quality. Ligue, ligue, ligue. Sono Quality, o colchão da saúde. De volta com amigos do Teodoro e Sampaio. Para você contratar o show do Marcelo Teodoro e também do Teodoro e Sampaio, você ligue para 11 982518855. Fale com a Nilda, já reserve sua data aí. Pode contratar a gente para todo o Brasil aí. Marcelo Teodoro e também o Teodoro e Sampaio. Muito bom. Falando em Teodoro e Sampaio, você podia... O Gilberto e Sampaio, tipo... Porque é o seguinte, os amigos vêm aqui cantar e ele acha que ele não tem o que fazer nada. Certo. Tem que fazer alguma coisa, né? Tem que cantar também. Receber os amigos tem que cantar, né? Lógico, lógico. Então... O Brasil inteiro que ouviu o Teodoro e Sampaio cantar. O cara falou, quantos anos vai que o senhor canta? Digo, não sei mais. Não sei. Siga o canto bastante. Faz muito tempo. Segura, Teodoro e Sampaio. Amigos! Pensando na vida Já foi colorida E te ver sorrindo Só me causa dor Eu aqui sozinho Me sinto perdido Tento adivinhar Quem é que te amou Para se estar bem Saindo do carro Matei a charada Cabelo molhado Chegando esse horário Agora deu na cara Difícil é perder E aceitar na marca A culpa foi minha Se hoje Meu mundo Acabou as cores Mesmo eu sendo Um conselheiro de amores Só que no meu caso Eu errei Por quê? Tentei chegar perto Mas na mesma hora Faltou a coragem O vidro escuro No carro A brindagem Impede de ver Quem está com você No dia seguinte Cabeça pesada A noite foi brava Junto a solidão Estou vigiando E vejo ele entrando Era pra ser eu Aí no seu portão Tem cópia da chave Pois já é de casa Ela sai de toalha Matei a charada Fico inconformado Fico inconformado Entro em desespero Coração insiste Em me apontar o dedo A culpa foi minha Se hoje Meu mundo Acabou as cores Mesmo eu sendo Um conselheiro De amores Só que no meu caso Eu errei Por quê? Tentei chegar perto Mas na mesma hora Faltou a coragem O vidro escuro No carro A brindagem Impede de ver Quem está com você Eu tinha dor no joelho Eu tinha câimbra Eu tinha dor no braço Hoje não tenho mais Artiflex Esse eu indico pra todos vocês E se eu tirar a dor de verdade Patrícia Tudo bem Teodoro? Ó coisa boa Falar desse produto Pra você aí de casa Que tá sofrendo com artrite Artrose Arteriosclerose Essas inflamações Que infelizmente Não tem cura Mas tem tratamento E é por isso Que a Botanic Brasil Desenvolveu já pra você O Artiflex CT2 Da Botanic Brasil Ele vai tratar Uma inflamação Porque essas dores Teodoro Nada dói à toa Se tá doendo É porque existe uma inflamação O Artiflex CT2 Da Botanic Brasil Vai cuidar Dessa inflamação E aos poucos Diminuindo as dores Todos os dias Uma cápsula Ao dia Já é o suficiente Pra você ir de casa Perceber Que está ó Livre de dores Nas articulações Afinal de contas O que vale nessa vida Se não puder jogar Uma bolinha Uma bocha Né Teodoro? Vou fazer uma pergunta Você tinha um problema De joelho Tá doido E agora passou a dor Você é atleta? Tenho ainda Você é atleta? É Infelizmente Fui diagnosticada Com artrose Nos dois joelhos Aos 36 anos Mas eu adoro correr Né? Eu pratico corrida de rua E é isso Esse é o suplemento Que me ajuda diariamente A praticar minha atividade física Normalmente Todos os dias Eu tomo meu Artiflex Consigo correr Consigo caminhar Subir e descer escada Se você de casa Não consegue mais Fazer atividade simples Perdeu toda a mobilidade Corre pro telefone Comece agora mesmo O seu tratamento Com o Artiflex CT2 Da Botanique Brasil 0800-724-2288 Repita o telefone 0800-724-2288 Artiflex CT2 Da Botanique Brasil Era o suplemento Que você precisava Pra voltar com a mobilidade Que você precisa Ligando agora Você vai receber O CD novo Do Teodoro e Sampaio E o mais recente Do Marcelo Teodoro Corre pro telefone E liga agora Artiflex CT2 Da Botanique Brasil Você vai ligar agora Nós estamos lá Pra te atender Ligue Brasil Tem cada festa Uma nova namorada Mas não tem nada Meu bem Foi muito melhor assim Um amor vai Outro bem E o nosso amor Teve fim Caí nos braços De alguém Que tomou conta de mim Eu admiro Maravilha e Cassiano Leve esse grande sucesso Para a sua festa Toda relação de amor Merece ser bem alimentada Seu melhor amigo Merece rações da Alpet Produzidas com carinho Cuidado E alta tecnologia Elas tem tudo Que cães e gatos precisam E tudo isso Começa pela matéria-prima Escolhida cuidadosamente Analisada em laboratório E só depois Liberada para a produção Ou seja Aqui na Daupet Os cuidados começam Antes mesmo de produzir Com laboratórios próprios E técnicos especializados Realizamos diversas análises Visando melhor qualidade Das nossas rações Desenvolvemos fórmulas Essenciais à saúde dos pets Com proteínas Vitaminas Minerais E outros nutrientes E além disso Nossas rações Têm sabor fantástico Aprovado pelos clientes Mais exigentes Outro fator importante Em nossa produção É a moagem perfeita Da matéria-prima O que gera um alimento Bem acabado E proporciona Uma perfeita digestão Nosso controle de qualidade Está presente Durante todo o processo E agora Com o produto Em sua forma final Ocorre a última checagem Antes de ser liberado Para a embalagem Nos preocupamos Em oferecer rações exclusivas Tanto para animais filhotes Quanto para adultos E idosos E assim Tratá-los como cada um merece Por isso A Dau Pet Está entre as melhores Rações do país Reconhecida no mercado E prestigiada Pelos mais exigentes Consumidores Rações Dau Pet Porque tudo começa Com uma boa alimentação Estamos de volta Com os amigos De Teodoro e Sampaio Que coisa boa Vamos lá Estamos de volta Brasil E o tempo de circo Joãoé Rapaz Era gostoso Era bom Não ganhava dinheiro Mas era bom O Gilberto sabe Quem eu vou visitar O Irineu O Irineu está onde? Marisol Está perto de Rio Preto E Mirá Circo Mirassol Irineu Abraço para você Mirassol Circo Marisol 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 Quantos anos Que a gente viveu Desse povo De circo E a gente tem que Só agradecer Eu falo no show nosso Que o nosso Primeiro DVD Que nós gravamos Foi gravado no circo Eu vou lá no Toninho No circo argentino No Toninho Nós gravamos no circo Do Toninho E realmente Eu falo assim Que os maiores Roleiros do Brasil Naquela época Tião Carreiro Paradinho Teodoro Sampaio Zique Zeca Lilo e Léo Cascatinha O palco O palco era só o circo Hoje Graças a Deus Nossa música Cresceu Hoje Os maiores palcos Do Brasil É o sertanejo Que manda Mas começou tudo ali Por isso que tem Essa bagagem maravilhosa O sertanejo Que tem paixão Que tem história Que tem história Justo A nossa música Realmente É um alicerce Muito grande Por isso que não é modismo Sempre tem Aquela estrutura Segurou esse povo E estamos aí Graças a Deus A nossa música Hoje é respeitada No Brasil E no mundo inteiro O cara me deu um presente Fui abrir a caixinha Era um brinco Falei Chiba Chiba Você não quer tatuar O braço também não? Rapaz Tem essa reganheira também Enche de tatuagem Sertanejo puro É nóis aqui Tá bom? Vamos aí meu povo Falando Vocês estão falando Em circo Agora vou aproveitar O incêndio E pedir licença Para o Gilberto de Mar Que eu vou cantar Uma moda aí Tá bom? Opa Vamos cantar uma moda Baixa a goia Que a moda é muito boa Arrigos Ponto G Luzinha pra cima Os apaixonados De Paulinha Pra ficar bonito Aê Meu ex-amor Se não for Perdi muito Dê-me outra chance Pela última vez Ouça os apelos De quem canta e chora Porque seu ex agora Não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana Presa aos meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Como um geólogo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Que eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois na volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Sinta meu gosto Se aqueça em meu corpo Receba o título de minha mulher Tornar possível o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Estamos aqui novamente para falar desse produto sensacional Lançamento Botânico Brasil Afine e afina você de verdade Olha, eu conheço tantas pessoas que estavam muito acima do peso E agora liga agradecendo Porque comprou o Afine da Botânico Brasil E está fino e satisfeito Yasmin, é com você agora É isso mesmo Nós temos agora um lançamento especial da Botânico Brasil O produto Afine Que é um produto 100% natural Eu sei que você deve estar pensando Bom, eu já usei outros produtos e não deu resultado Agora eu quero que você pegue o telefone e entre em contato agora 0800-941-5657 O Afine vai ativar o seu metabolismo Que vai fazer ele trabalhar 24 horas por dia Fazendo assim que você queime mais calorias Reduzindo o seu apetite Imagina você emagrecer 6 quilos É isso mesmo Você pode emagrecer até 6 quilos durante o mês Imagina só, está brigando com a balança Já não se sente bem A Afine está aqui para ajudar você No seu dia a dia, Teodoro E tem presente O CD novo do Teodoro e Sampaio Todos os sucessos do Marcelo Teodoro Outro presente aqui É isso mesmo Você quer, você pode Você leva de presente essa chequeira Para te ajudar no dia a dia Então faça o seguinte Você pode parcelar esse lançamento Em 6x sem juros Nos seus cartões Quer emagrecer? Afinar? É com a Afine Brasil da Botânico Então não perca tempo, viu? Ligue agora mesmo O telefone é muito fácil É 0800-941-5657 Se você quer afinar Quer emagrecer Reduzir medidas Perder peso A sua oportunidade de emagrecer É hoje É agora Então entre em contato Teodoro Tem presente Repita o telefone 0800-941-5657 Vou falar devagarzinho para você anotar e dá tempo de ligar 0800-941-5657 Não perca a oportunidade de ficar em forma O telefone do emagrecimento E agora nós vamos para a agenda de shows do Teodoro Sampaio e da banda Paixão Proibida No gentil patrocínio de... Avan Nosso grande parceiro por todo o Brasil E também em nome da Botânica Brasil do meu amigo João Geraldo E Lactoprus Um produto da Alquim do meu amigo Lolo Dia 8 de dezembro Formosa do Oeste no estado do Paraná Dia 14 de dezembro Quirinópolis no Goiás Dia 15 de dezembro lá na capital de todos os goianos Goiânia Dia 21 de dezembro Vila Nova no Paraná É perto de Toledo Dia 23 de dezembro Santa Isabel do Oeste também no estado do Paraná E na virada do ano no dia 31 de dezembro virada para o dia 1º de janeiro Lá com o nosso amigo prefeito Gilson em Franca no estado de São Paulo Para, 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 para Quer saber o que vai acontecer? Mas antes eu tenho uma coisa muito melhor para te mostrar Neste fim de semana Smart TV Samsung de 58 polegadas 4K Por 10 vezes de R$ 249,99 Forno elétrico Miller 44 litros Só 10 vezes de R$ 39,99 Toda loja em 10 vezes e sem entrada e sem juros Não falei que era melhor? Black Friday, de verdade, é aqui na van Neste fim de semana inaugura a loja van de número 137 em Viamão, Rio Grande do Sul Eu tinha dor no joelho Eu tinha câimbra Eu tinha dor no braço Hoje não tenho mais Artiflex Esse eu indico para todos vocês Esse eu tiro a dor de verdade Patrícia Tudo bem, Teodoro? Oh, coisa boa falar desse produto Para você aí de casa que está sofrendo com artrite Artrose Arteriosclerose Essas inflamações que infelizmente não tem cura Mas tem tratamento E é por isso que a Botânica Brasil desenvolveu já para você o Artiflex CT2 da Botânica Brasil Ele vai tratar uma inflamação Porque essas dores, Teodoro, nada dói à toa Se está doendo é porque existe uma inflamação O Artiflex CT2 da Botânica Brasil vai cuidar dessa inflamação E aos poucos diminuindo as dores Todos os dias, uma cápsula ao dia Já é o suficiente para você ir de casa perceber Que está, ó, livre de dores nas articulações Afinal de contas, o que vale nessa vida se não puder jogar uma bolinha, uma bocha, né, Teodoro? Eu vou te fazer uma pergunta Você tinha um problema de joelho, está doido E agora passou a dor Tenho ainda, Teodoro É, infelizmente fui diagnosticada com artrose nos dois joelhos aos 36 anos Mas eu adoro correr, né, eu pratico corrida de rua E é isso, esse é o suplemento que me ajuda diariamente a praticar minha atividade física normalmente Todos os dias eu tomo meu Artiflex, consigo correr, consigo caminhar, subir e descer escada Se você de casa não consegue mais fazer suas atividades simples Perdeu toda a mobilidade Corre para o telefone, comece agora mesmo o seu tratamento com o Artiflex CT2 da Botânica Brasil 0800-724-2288 Repita o telefone 0800-724-2288 Artiflex CT2 da Botânica Brasil Era o suplemento que você precisava para voltar com a mobilidade que você precisa Ligando agora, você vai receber o CD novo do Teodoro Sampaio e o mais recente do Marcelo Teodoro Corre para o telefone e liga agora, Artiflex CT2 da Botânica Brasil Você vai ligar agora, nós estamos lá para te atender Ligue Brasil! Em cada festa é uma nova namorada Estamos de volta com os amigos do Teodoro Sampaio Alô, Alô, Alô! Alô, Gilmar! Locutor de FM Você viu? Que coisa, hein, rapaz! É bom! O telefone do escritório... Ah, o telefone... Tá difícil... Ah, então vai aparecer aqui... Tá aqui embaixo o telefone aí, ó... Nós estamos junto com o Márcio... Nós estamos no escritório junto com o Marcos Paulo, Marcelo e Gilberto Gilmar e a Gabi Violeira Gabi Violeira E nós estamos com o show junto, quem quiser levar... Que estão fazendo agora, né, Teodoro? 2, 3 artistas... 5 horas de show... 10 horas de show... Estou fazendo churrasco em cima do palco... Eu nunca vi um negócio desse... O dia começou a meia-noite... O sol estava saindo e ainda estava cantando... Cantando... Tem nego amanhecendo cantando por aí... Vamos cantar também, Marcelo... Claro... E nós temos repertório para isso... Tem... Opa, aí tem... Aí nós tem... Vamos reprisar o telefone do Gilberto Gilmar... Ih, rapaz... Tá no GC aqui, pai... Tá aparecendo aqui o vídeo... Pode levar nós lá... Nós estamos levando... Antigamente era um violão e uma viola... Um microfone só... Um cantando cuspindo na cara do outro... Era um microfone separa-dupla... Não, é justo... Aquele... Aquele... Aquele gravadorzinho... Era... Era... Microfone... Microfone de gravador... Aquele que o Marcelo falou... Aquele era chamado separa-dupla... Porque cantava ruim demais... E outra... O ciclo de rodeio de tom arado... Era uma cavadeira... Que era... Que era o pedestal... Nossa... E hoje... Hoje nós temos que levar... Painel de LED... Iluminação... Oito músicos no palco... E uns vinte... Para carregar cabide... Olha que coisa... Eu lembro que um dia... Estava fincado lá... E tinha o microfone... E terminou tudo... O cara falou... Falei... O senhor não vai embora... Ele falou não... A cavadeira é minha... A cavadeira é minha... Vamos cantar Gilberto... O que vocês vão cantar agora... Vamos cantar... Essa moda aqui... É nova... Isso é uma capa de revista... Muito boa... Vamos lá... Essa é uma véia... Que nunca fica véia... Muito boa essa moda... É uma véia e uma nova... Capa de revista... Resposta na banca... Para todos verem... Um dia tarde... Andando na rua... Me surpreendi... Quando numa banca... Vi um corpo nu... Queimado do sol... Conhecido meu... Há tempos atrás... Me pertenceu... Como eu era feliz... Pois é... Ela... Me... O seu corpo... Esposo estava ali... Foi a sua vaidade... Conversas de comadres... Conselho não de padre... Rirou ela de mim... Capa de revista... Exposta na banca... Para todos verem... Na primeira noite... Ela de vergonha... A luz apagou... Hoje as luzes... Não mais intimidam... Por todo lado... Seu corpo é mostrado... Sem censura... Fotografado... Como ela mudou... Pois é... Foi a sua vaidade... Conversas de comadres... Conselho não de padre... Tirou ela de mim... Eu tinha dor no joelho... Eu tinha câimbra... Eu tinha dor no braço... Hoje não tenho mais... Artiflex... Esse eu indico para todos vocês... E se eu tiro a dor de verdade... Patrícia... Tudo bem Teodoro... Ou coisa boa... Falar desse produto... Para você aí de casa... Que está sofrendo com artrite... Artrose... Arteriosclerose... Essas inflamações... Que infelizmente... Não tem cura... Mas tem tratamento... E é por isso que a Botanic Brasil... Desenvolveu já para você... O Artiflex... CT2 da Botanic Brasil... Ele vai tratar uma inflamação... Porque essas dores... Teodoro... Nada dói à toa... Se está doendo... É porque existe uma inflamação... O Artiflex CT2 da Botanic Brasil... Vai cuidar dessa inflamação... E aos poucos... Diminuindo as dores... Todos os dias... Uma cápsula ao dia... Já é o suficiente... Para você ir de casa... Perceber... Que está... Livre de dores... Nas articulações... Afinal de contas... O que vale nessa vida... Se não puder jogar uma bolinha... Uma bocha... Né Teodoro? Vou fazer uma pergunta... Você tinha um problema de joelho... Está doido... E agora passou a dor... Você é atleta? Tenho ainda... É... Infelizmente... Fui diagnosticada com artrose... Nos dois joelhos... Aos 36 anos... Mas eu adoro correr... Né... Eu pratico corrida de rua... E é isso... Esse é o suplemento... Que me ajuda diariamente... A praticar minha atividade física... Normalmente... Todos os dias... Eu tomo meu Artiflex... Consigo correr... Consigo caminhar... Subir... Descer escada... Se você de casa... Não consegue mais... Fazer atividade simples... Perdeu toda a mobilidade... Corre para o telefone... Comece agora mesmo... O seu tratamento com Artiflex... CT2 da Botanic Brasil... 0800 724 2288... Repita o telefone... 0800 724 2288... Artiflex CT2 da Botanic Brasil... Era o suplemento que você precisava... Para voltar com a mobilidade que você precisa... Ligando agora... Você vai receber... O CD novo do Teodoro Sampaio... E o mais recente do Marcelo Teodoro... Corre para o telefone... Liga agora... Artiflex CT2 da Botanic Brasil... Você vai ligar agora... Nós estamos lá... Para te atender... Ligue Brasil... Em cada festa... Uma nova namorada... Olá... Tchau, Tchau, Tchau... Diminuindo distâncias, aproximando pessoas. Estamos aqui novamente para falar desse produto sensacional, lançamento Botânico Brasil. Afine e afina você de verdade. Olha, eu conheço tantas pessoas que estavam muito acima do peso e agora liga agradecendo porque comprou o Afine da Botânico Brasil e está fino e satisfeito. Yasmin, é com você agora. É isso mesmo, nós temos agora um lançamento especial da Botânico Brasil, o produto Afine, que é um produto 100% natural. Eu sei que você deve estar pensando, bom, eu já usei outros produtos e não deu resultado. Agora eu quero que você pegue o telefone e entre em contato agora, 0800-941-5657. O Afine vai ativar o seu metabolismo, que vai fazer ele trabalhar 24 horas por dia, fazendo assim que você queime mais calorias, reduzindo o seu apetite. Imagina você emagrecer 6 quilos, é isso mesmo. Você pode emagrecer até 6 quilos durante o mês. Imagina só, está brigando com a balança, já não se sente bem. A Afine está aqui para ajudar você no seu dia a dia, Teodoro. E tem presente o CD novo do Teodoro Sampaio, todos os sucessos do Marcelo Teodoro. Outro presente aqui, ó. É isso mesmo, você quer, você pode. Você leva de presente essa chequeira para te ajudar no dia a dia. Então faça o seguinte, você pode parcelar esse lançamento em 6 vezes sem juros nos seus cartões. Quer emagrecer? Afinar é com a Afine Brasil da Botânico. Então não perca tempo, viu? Ligue agora mesmo, o telefone é muito fácil, é 0800-941-5657. Se você quer afinar, quer emagrecer, reduzir medidas, perder peso, a sua oportunidade de emagrecer é hoje, é agora. Então entra em contato, Teodoro. Tem presente, tem muito mais. Repita o telefone. 0800-941-5657. Vou falar devagarzinho para você anotar e dá tempo de ligar. 0800-941-5657. Não perca a oportunidade de ficar em forma. O telefone do emagrecimento. De volta para todo o Brasil com amigos do Teodoro e Sampaio. Recebemos hoje, estamos recebendo... Gilberto e Gilmar. Gilberto e Gilmar. E tem mais projetos aí para frente, Gilberto? Tem sim. Vamos gravar agora uma música que se chama Aleluia a Jesus, que vai sair daqui uns dias em todo o Brasil. É para o Natal, música para o Natal. Estamos preparando. Um ano novo, né? Chegando o Natal. É uma música nova. Não é uma música nova, é uma música já muito conhecida. Mas o Gilmar fez uma letra diferenciada e vai ser uma homenagem para o Natal. Gilberto e Gilmar. Aleluia a Jesus. Ah, ele que tem tinta na caneta? Ele que tem... É letra e música dele e... Caligrafia. Caligrafia minha. Tá bom. Todas as músicas nossas... É coisa de irmão mesmo. Mas eu dou minhas cacetadas, viu? Dá, também. Assine com X, eu falei assim para ele. Gilmar, eu quero que você faça uma música em cima desse filme aqui. O filme chama Madame X. É um filme muito famoso aí. Sim, sim. Aí ele pegou, assistiu o filme e fez assino com X. Aí, capa de revista, nós estávamos assim na casa de um amigo nosso no Mato Grosso. Num quartinho lá no fundo. Ele tinha uns quartinhos no fundo da casa dele. Que nós ficava na época de circo. Não, do seu Pinheiro. Seu Pinheiro no Mato Grosso. O Zé Rico ficava lá. Todo mundo ficava lá. E tinha uns posts assim de mulher seminua. Era folhinha de borracheiro. Folhinha de borracheiro. Gilmar, faz uma moda assim para essas mulher que está ali noiando. Aí fizemos capa de revista. Capa de revista. O cara chegou e falou. Então, a ideia é minha, mas ele que faz. Eu queria que vocês cantassem uma moda. Falei, qual é moda? Assino com S. Eu falei, não é S, é X. Eu trabalho, é do lugar de moda. Assino com S. Redes sociais tem tudo lá, né? Eu sigo vocês, viu? Eu sei que está acontecendo com vocês lá na rede social. De vez em quando, nós estamos lá. Gilberto e Gilmar. Gilberto e Gilmar. Agora, a música é de quem, produção? É minha? É sua. Ah, então vamos trazer o Marcelo Teodoro. Que tem dois bacuri lá. Um está fazendo bolo já. Já sei. Agora, eu tenho visto os clipes seus, hein? Que as mulheres bonitas, hein? Pelo amor de Deus. Linda aqueles clipes. Parabéns. Fantástico. Obrigado. E vamos então trazer o Marcelo Teodoro aí. Vai, chamele. Vamos lá. Vigora. Eu tô bebendo um absurdo Vedendo pinga mais de mês Até taquei fogo no carro Porque estava impregnado com o perfume da minha ex O guarda-roupa lá de casa Cabei com ele no martelo Porque tava pendurado no cabide E o bendito do vestido amarelo Eu posso morrer de bebê Vaiado na viela Dá um ar de super-homem E pula da janela No chão me regaço Mas até meus caracos Vai sair correndo dela Eu não volto mais pra ela Eu posso morrer de bebê Vaiado na viela Dá um ar de super-homem E pula da janela No chão me regaço Mas até meus caracos Vai sair correndo dela Eu não volto mais pra ela Eu não volto mais pra ela Eu tô bebendo um absurdo Vendendo pinga mais de mês Até taquei fogo no carro Porque estava impregnado com o perfume da minha ex O guarda-roupa lá de casa Cabei com ele no martelo O que estava pendurado O que estava pendurado No cabide E o bendito do vestido amarelo Eu posso morrer de bebê Vaiado na viela Dá um ar de super-homem E pula da janela No chão me regaço Mas até meus caracos Vai sair correndo dela Eu não volto mais pra ela Eu posso morrer de bebê Vaiado na viela Dá um ar de super-homem E pula da janela No chão me regaço Mas até meus caracos Vai sair correndo dela Eu não volto mais pra ela No chão me regaço Mas até meus caracos Vai sair correndo dela Eu não volto mais pra ela Eu não volto mais pra ela Tá começando o show de desconto Sono Quality Agora você pode adquirir o seu colchão tecnológico Por um preço mais que especial E com condições imperdíveis de pagamento Você não pode deixar a sua oportunidade passar, viu? Ligue agora e comece a cuidar da sua saúde Enquanto você dorme É isso mesmo, o que há mais de moderno Pra trazer qualidade de vida Pra você e pra toda a sua família São inúmeros benefícios visando sempre o seu bem-estar Fibroterapia Cromoterapia Densidade progressiva Terapia magnética E muito mais Só um colchão tecnológico Ou uma da Sono Quality Pra trazer o que há de melhor pra você Você precisa investir agora mesmo na sua saúde O que você tá esperando? Não perca tempo E ligue agora no 0800 Que é totalmente grátis De qualquer lugar do Brasil Inclusive pra ligações feitas pelo celular Quem dorme bem, vive melhor E o que você precisa pra ter uma noite de sono mais tranquila Tá aqui Sono Quality O colchão da saúde É que fábrica a Sono Quality Botine, você veio Sim, pra avisar que o tempo está acabando Esta é a sua última chance de comprar o legítimo colchão da saúde Sono Quality Eu, Botine, recomendo Pegue o telefone e ligue agora mesmo Para a Sono Quality de qualquer lugar do Brasil A ligação é grátis Aí você agenda Aquela visita do terapeuta certificado Sono Quality na sua casa E a visita também é grátis Chegou o grande momento de você ter qualidade de vida com a Sono Quality Você merece Ele tem oito terapias Vinte tipos de massagens diferentes E você comanda tudo pelo controle remoto E pelo aplicativo do celular Todo mundo pode comprar o colchão da Sono Quality Aposentados podem comprar Quem ganha um salário mínimo por mês Também pode comprar Cabe no seu orçamento É a Black Fábrica Sono Quality Ligue, ligue, ligue Sono Quality O colchão da saúde E agora nós vamos para a agenda de shows do Teodoro Sampaio E da banda Paixão Proibida No gentil patrocínio de... Avan Nosso grande parceiro por todo o Brasil E também em nome da Botânica Brasil Do meu amigo João Geraldo E Lactoprus Um produto da Alquim Do meu amigo Lolo Dia 8 de dezembro Formosa do Oeste No estado do Paraná Dia 14 de dezembro Quirinópolis no Goiás Dia 15 de dezembro Lá na capital de todos os goianos Goiânia Dia 21 de dezembro Vila Nova no Paraná É perto de Toledo Dia 23 de dezembro Santa Isabel do Oeste Também no estado do Paraná E na virada do ano No dia 31 de dezembro Virada para o dia 1º de janeiro Lá com o nosso amigo prefeito Gilson Em Franca No estado de São Paulo Estamos aqui novamente Para falar desse produto sensacional Lançamento Botânica Brasil Afine E afina você de verdade Olha Eu conheço tantas as pessoas Que estavam muito acima do peso E agora liga agradecendo Porque Comprou o Afine da Botânica Brasil E está fino e satisfeito Yasmin Tudo bem É com você agora É isso mesmo Nós temos agora Um lançamento especial Da Botânica Brasil O produto Afine Que é um produto 100% natural Eu sei que você deve estar pensando Bom, eu já usei outros produtos E não deu resultado Agora eu quero que você pegue o telefone E entre em contato agora 0800-941-5657 O Afine vai ativar o seu metabolismo Que vai fazer ele trabalhar 24 horas por dia Fazendo assim que você queime mais calorias Reduzindo o seu apetite Imagina você Emagrecer 6 quilos É isso mesmo Você pode emagrecer até 6 quilos Durante um mês Imagina só Está brigando com a balança Já não se sente bem Afine está aqui para ajudar você No seu dia a dia Teodoro E tem presente O CD novo do Teodoro Sampaio Todos os sucessos do Marcelo Teodoro Outro presente aqui É isso mesmo Você quer? Você pode Você leva de presente Essa chequeira Para te ajudar no dia a dia Então faça o seguinte Você pode parcelar Este lançamento Em 6 vezes sem juros Nos seus cartões Quer emagrecer? Afinar? É com Afine Brasil Da Botanic Então não perca tempo Ligue agora mesmo O telefone é muito fácil É 0800-941-5657 Se você quer afinar Quer emagrecer Reduzir medidas Perder peso A sua oportunidade de emagrecer É hoje É agora Então entre em contato Teodoro Tem presente Repita o telefone 0800-941-5657 Vou falar devagarzinho Para você anotar E dar tempo de ligar 0800-941-5657 0800-941-5657 Não perca a oportunidade De ficar em forma O telefone do emagrecimento De volta com Amigos do Teodoro Sampaio Você que curte a boa música sertaneja Você que curte o Amigos do Teodoro Sampaio Já há 15 anos no ar Não é fácil, viu Gilmar? Eu sei Sabe? Gilberto Sabe que programa de televisão Tem que tirar o chapéu Vocês veem aqui a estrutura Que a gente monta Nós tivemos um programa de televisão também Realmente a gente terminou o programa Se estiver no programa de TV É muito Não é fácil não É difícil Eu quero parabenizar vocês Porque realmente E dão apoio para muitas Dupras novas também Que estão vindo aí Isso é muito importante Para a nossa música Teodoro Ser um baluarte da nossa música E quando canta bem Que realmente sabe dessa história maravilhosa E trabalhou com muitos artistas Sempre com grande sucesso Sempre, sempre, sempre Um abraço para ele Clodoaldo Um abraço para o Clodoaldo E toda a família Um abraço Um abraço Segura que a moda é boa É mais ou menos assim Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano Sem minha querida Usar-me jogado no canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz No meu quarto Quando vou deitar Porque no escuro Não vejo no espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha Pra não ter dois papos Vazios na mesa Fazendo lembrar Com tanta tristeza Na última noite Que nós nos amamos Vestido de seda O seu bonitinho Também me deixou Aí num cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano Sem minha querida Usar-me jogado no canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Muito obrigado Programa amigos do Teodoro e Sampaio Gilberto e Jumar Chegamos ao final Passou rápido Passou rápido Muito obrigado a presença Obrigado você Obrigado Brasil Tamo junto Tamo torcendo por você Que realmente merece Tá sempre defendendo a nossa música Quando for gravar o programa Sempre a gente vai chamar Obrigado pelo carinho Tamo junto aí Pessoal pode ligar lá no escritório com o Márcio Tamo levando nosso show Show 40 anos de carreira 40 anos que eu passei a fazer a primeira voz Que se for contar a verdade Tem um pouco mais lá pra trás Passou de 40 anos 50 anos Sempre dá um desconto Entrou no zenta No 40 nós empaca É difícil passar Tem que empacar O programa acabou gente Tamo indo embora Vamos agradecer o Gilberto e o Jumar Pela presença Sempre abrilhantando o nosso programa Que Deus abençoe a cada família A cada lá Pessoal que gosta da boa música sertaneja O programa acabou Mas a gente volta semana que vem Se Deus quiser Tchau, tchau Brasil Obrigado Gilberto e Jumar Tchau, tchau Abraço A culpa foi minha Ao deixar entrar Na minha vida Essa louca paixão O erro foi meu Quando acreditei E dei sinal verde Pro meu coração Que mergulhou Amigos do Teodoro e Sampaio Oferecimento Havan A loja mais amada do Brasil Sono Quality O colchão da saúde Marketing Música Música